Presidente, como é para o senhor estar recebendo no dia de hoje todos esses criadores aqui em Cachoeira do Sul? É uma satisfação muito grande recebermos os criolistas de quase todo o Rio Grande do Sul e fora dele, inclusive, para que aqui, nessa segunda tentativa que Cachoeira do Sul tem de trazer uma classificatória do freio de ouro para Cachoeira, já que uma foi, não tivemos sucesso porque houve um temporal no início e nós não estávamos com a pista preparada para isso, mas agora estamos preparados para o que der e vier, temos uma fiadinha aí para que isso aconteça e podermos levar daqui quatro cavalos também do passaporte no freio de ouro 2015 e levarmos daqui aqueles que nós pudermos classificar para o freio. Isso é uma satisfação enorme, mesmo porque o núcleo vem tentando isso há muito tempo e entendemos que Cachoeira do Sul é de suma importância também para a BCC porque é um município central, principalmente da criação de cavalo crioulo, que é mais centralizada no sul do estado, um pouco mais para o norte, leste e oeste, mas Cachoeira do Sul se coloca muito bem para que se possa trazer cavalos crioulo com custo menor. E a resposta está aí, teremos uma grande quantidade de animais e que vai nos engrandecer o nosso evento e Cachoeira do Sul se sentirá muito satisfeito de poder recepcionar todos os criolistas que aqui vierem conosco. Na pista, como nós podemos ver, nós temos os animais de boa qualidade genética aqui sendo apresentados, dos municípios de Bagé, Cachoeira do Sul e região aqui, que é a segunda região do estado da BCC para a classificação. Presidente, então, como você acredita que os animais que devem sair daqui serão representados e talvez recebam ouro 2015 no freio? É o que nós esperamos, que nós possamos daqui mandar para esteio cavalos que possam brigar pelo freio. Mesmo que temos aqui hoje jinetes, inclusive de Cachoeira do Sul, o jinete Lima, que é freio de ouro, recentemente já ganhou provas fora do estado, dentro do estado este ano já e que estará aqui também brigando, tanto nos cavalos como nas éguas, para levar daqui um representante para tentar, de todas as formas, trazer freio de ouro para cá, porque Cachoeira já teve freio de ouro aqui, que era cachoeirense, e que depois fugiu da nossa condição de lutarmos pelo freio. Mas vamos conseguir, sim. E dessa vez eu tenho certeza que daqui sairá grandes cavalos, porque estão aí, estão para se ver que a morfologia é muito boa e os cavalos que aqui vieram disputar o freio, tem condições, sim, de trazer o freio 2015. Como nós falamos, o Parque Ivan Tavares está aberto a toda a comunidade, porque a classificatória segue até o próximo domingo. Como o senhor falou, a pista está preparada para que venha talvez uma chuva, mas a previsão é de tempo bom. Como o senhor acredita que o tempo vai colaborar para ser um ambiente gostoso, até mais porque domingo é o dia das mães, não é mesmo? É verdade, quem sabe seja para as mães desses criolistas saírem daqui com grande satisfação de podermos recepcioná-los bem. E o tempo vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que o que Deus é quinheca, porque a minha cabanha é quinheca. E quinheca é guri arteiro, que é chamado guri arteiro nas divisas do Brasil com o Uruguai, lá dos anos 40, 30, 40. E ainda existe algum quinheca lá no Uruguai. Então, por isso, eu costumo dizer, Deus é quinheca. E vai ser quinheca, é arteiro. Vai deixar nós brincar aqui de ganhar o freio e nos classificar para lutar por isso. Tenho certeza disso e o velhinho lá de cima vai ajudar. Presidente, o senhor é criador de cavalo crioulo, como bem falou, mas ainda não tem nenhum animal aqui em pista hoje, nem nos próximos dias. Não, eu faço pouco tempo, há 12 anos entrei no crioulo e não se consegue formar um cavalo para chegar a disputar freio em menos de 15, 16 anos. Não tenho condições. Mas estarei, sim, daqui a três, quatro anos, estarei lutando, se Deus quiser, para poder também brigar pelo freio, brigar por morfologia, enfim. É a nossa visão. Não poupamos para isso tempo nem dinheiro, porque dinheiro pouco vale. O que vale é a satisfação da vida e a conquista daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente gosta. Muito obrigada pelas informações, presidente. E desejamos um bom evento e uma boa recepção aos criadores até o próximo domingo. Me cabe agradecer a tudo que está acontecendo em Cachoeira hoje. Muito obrigado. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Obrigada.